Amigos do Portal JC 24 Horas, 8 de dezembro é o dia do Livro dos Livros, o Livro Sagrado, o Livro que serve de norte para todos nós, pelo menos deve servir, triste daquele que não se baseia na Bíblia para dar seus passos, suas decisões na vida, e os evangélicos de Floriano vão comemorar esse dia muito importante com um grande culto e conta com a presença de autoridades da igreja evangélica de todo o Brasil. Nós estamos aqui com o líder religioso, Carlos Antônio, ex-vereador e um dos organizadores desse grande evento. Carlos Antônio, bom dia, eu queria que você nos falasse sobre a programação desse evento para amanhã, dia da Bíblia. Bom dia, Temístico, bom dia a todos, cidade de Floriano. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela sua vida, parabenizar você pelo seu belíssimo trabalho de levar as informações aos nossos internautas, tanto de Floriano como de todo o planeta, terra. E falando da nossa programação, é uma programação que a gente já faz há mais de 20 anos e eu sempre estou fazendo parte na organização, contribuindo com os nossos pastores, com os nossos líderes evangélicos e também com todo o povo evangélico, tanto da cidade de Floriano como aqueles que realmente gostam da música e gostam de participar do dia da Bíblia, que é sempre feito ali na Praça Coral da Posta. É um trabalho da Associação de Pastores, mas todos os pastores, eles participam, aqueles que realmente estão aqui na cidade, com as suas igrejas, eles participam. Nós vamos realizar amanhã o nosso grande culto, mais uma vez, em comemoração a dia da Bíblia, com algumas atrações. Nós estamos presenteando aí o povo evangélico, eu e o meu filho, o vereador Descim, trazendo um dos maiores cantores, dos grandes cantores evangélicos do Brasil, o cantor Matos Nascimento. estará se apresentando amanhã e também estará domingo pela manhã e à noite no tempo central da Igreja Evangélica à Assembleia de Deus de Floriano. Estarão também presentes os nossos cantores aqui, a cantora Almerinda Alves, o Felipe Gabriel e outros cantores deverão se apresentar amanhã no Monumento da Bíblia na Praça Coral da Boche. Nós queremos convidar a você, você que não é evangélico, que gosta de ouvir a Palavra de Deus, gosta de ouvir a boa música, gospel evangélica, participe conosco amanhã, a partir das oito horas da noite, no nosso Monumento da Bíblia na Praça Coral da Boche. Grande líder, muito obrigado, sucesso na venda. Um abraço para você também, Deus te abençoe, Deus te ajude nessa sua caminhada, trabalho árduo, mas é importante, que Deus te abençoe, Deus te abençoe a você e a sua família e convido a você, o JC 24 horas, que eu sou ouvinte assíduo da sua programação e convido a você para estar conosco, e toda a imprensa, para estar conosco amanhã a partir das dezenove horas, no Monumento da Bíblia na Praça Coral da Boche. Ok então, foram as palavras do ex-vereador, líder religioso e líder político também. Carlos Antônio, fazendo esse convite, nós reiteramos o convite dele para amanhã, oito da noite, na praça, esse encontro com Deus, através dos homens que são nessa terra, mensageiro dele. Portal do JC, 24 horas, com você.